Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês e aqui um carro que eu gosto muito né quem acompanha da antiga sabe o quanto eu gosto da Zaldinha 3 bolinha é um carrinho que entrega muita coisa aí que às vezes muita gente não sabe mas que quem já teve uma sabe do que eu tô falando e esse modelo aqui em específico, muito procurada porque ele é 1.8 turbo com câmbio manual porque na época saia os Tiptronic, né gatão? E aí, tudo bem? Se apresenta, por favor. Leonardo de Polo de Caldas e a Aldinha manual, foi difícil achar ou não? Vermelha ainda, cara, foi difícil, igual você tava comentando agora há pouco né, a mosca branca manual, vermelhinha, quatro portas. Vamos lá na interna dela? Galera, esse carro aqui, ele entrega uma potência legal né você fez mapa alguma coisa ou tá tudo original? Tá chipada só, chipada, tá com tudo esportivo, tem umas coisinhas Pode crer, vou entrar aqui tá bom? Dá licença gatão Galera, esses bancos muito procurados né, são os Recaro da Audi a galera gosta de montar os projetos o volante sensacional, esse painel, gosto muito aqui ó, radinho original, difícil da gente ver ar condicionado digital, esses botões aqui normalmente já estão tudo desgastado, branquiçado quem tem Audi sabe que é difícil pra manter desse jeito e aqui é um dos mais desejados por quem tem Audi A3 bolinha com câmbio Tiptronic, porque na época fizeram esse câmbio e deu diversos problemas né? A galera fala muito sobre esse câmbio e nesse caso aqui, quem tem uma Audi bolinha não sofre por ser manual e ela é 1.8, 20 válvulas turbo original de fábrica Caraca mano, o carro é top demais Olha lá o painelzão brabo Essa aqui ela já acende branco né? Não, é vermelho Acende vermelho? Deixa eu ver Não é branco? É branco com ponteiro vermelho né? Isso mesmo Porque nós temos as mais antigas, que daí era, que é o farolzinho cortado, que é antes de 2000 Que daí ela realmente acendia vermelho Top demais Porta copo, é um carro sensacional, volantão, costurado, todo acabamento da Audi Custo benefício demais esse carro né meu? Sem dúvida Você é louco É um carro barato né? É que a manutenção não é muito barato né? Não, não Mas se você conseguir comprar um carro bem conservado, você tem um carro muito top na mão Isso, isso aqui quando eu já peguei, eu já fiz toda a manutenção de preventiva Quando você fala de preventiva é o que? Óleo? Óleo, correia, esticador de correia, a parte de enriquecimento Top Os cotovelinhos, passei tudo para alumínio, deixei bem As rodas você mesmo pôs ou já veio? Eu coloquei Vamos dar uma olhada nela? Nesse caso aqui nós estamos falando de uma quatro portas Eu gosto muito das duas portas, das quatro portas também, mas eu sou apaixonado nas duas portas Não vou negar para você não O que você pôs de roda aqui? É uma 18, é uma BBS-CH 215, 35, 18 de pneu Ela já tem os freios nas quatro, só que aqui você tem um freio que também está com retrabalho né? Isso, esgotado né? Olha lá Está com pinça cerâmica Top demais Ah, a bolinha é monstruosa né? Vamos dar uma volta? Vamos lá Cuidado comigo hein gatão Será doido? Vou mostrar a frente aqui Vamos, vamos, vamos dar uma olhadinha no cofre Aí a gente já dá uma aceleradinha para dar uma olhada nela A Audi depois de 22 anos, como é que ela se encontra? Ih, dá para render, dá para fazer muita alegria né? Nossa, rapaz Olha aí ó, colocou o filtrão Está tudo original Tudo original Entendi Só coloquei o filtro mesmo, não está com gálvula, não está com nada Top e escape? Escape está com três direto Ah, então está fazendo barulho Está fazendo barulho Vamos lá então? Bora Então vamos Braço pantográfico no capô Já vinha na Audi 2000 Ô Vamos colocar nos carros aí Todos os carros tinham que vir com esse negócio Um amortecedorzinho Eu sempre falo isso aqui Abraba Abraba Vamos colocar o cinto Carrinho para o dia a dia, tá? Cara, e consumo? Chora? Está marcando aqui 8.4 A minha eu chorava, não fazia isso aí nem capega Sério? Sério, mano Mas agora vai vir um upgrade aí que eu estou querendo fazer Duramente, turbina, pico Ah, entendi Não, aqui traz potência daquele jeito, né? Vem Pegar uma do bicicleta Você que manda, gatão Eu não conheço nada aqui Carrinho gostoso, né? Tranquilo Ebreagem original? Ebreagem original Suspensão Suspensão Tô usando fórmula A suspensão Amortecedor E as bolas Fixa Fixa, preparadinha Meia altura Não tá tão Solzinho gostoso, né? Bom demais, né? Você já sonhava em ter uma A3? Como é que foi a história de conseguir esse carro aqui? Cara, a vida inteira eu sou apaixonado por carro, né? Até que eu tenho uma estética de automotiva, né? Muito educada a galera aí E sempre tive vontade de ter um carro durmo E quando eu vi essa Audi aqui, cara Como você falou, pelo estado de conservação que ela tá Tem algumas coisinhas pra fazer Cara, mas é É uma merda pista Que eu gosto dela, cara Não, é um carro bom demais Essa aqui, ela tem originalmente 150 cavalos, né? 150 cavalos A gente tem com fio A gente pode ter pegado uns cavalinhos mais Sim, sim, sim Ela dá um pipoco na troca, né? Dá um pipoco Top demais, gatão Show Aqui nós temos... Oi? O cinto soltou aqui, peraí Aqui nós temos o toca-fita original E ela tem a disqueteira lá no porta-malas ou não? Tem, tem Tem? Isso é uma coisa bem legal de falar, galera Ele vinha o toca-fitas aqui E a disqueteira dentro do porta-malas Isso Não é isso? Não sei se é isso Não, top demais A bichinha é... Eu gosto muito dessas Audi bolinha Gatão Esquecemos de alguma coisa? Não É só isso Audiha monstra Logo, logo a gente traz novidade, né? Opa, logo, logo Cira doido Vai bem aí, ó O upgradezinho dela Top demais Ah, mas eu vou falar O custo-benefício desse carro é top E se você tiver oportunidade Mas procure bem Pra você conseguir um carro Que não vai te dar dor de cabeça também, tá bom? Porque todos os carros com esse tempo de uso É bom você olhar bem antes de comprar Não se emociona Se inscreve Deixa o like Eu aguardo pro próximo vídeo Pro próximo rolê de Audi bolinha Será doido? Tchau